Quem é Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada? Jesus Cristo é uma figura central do cristianismo, sendo considerado por muitos como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Sua vida e ensinamentos tem sido estudados e seguidos por bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Neste vídeo, vamos explorar quem é Jesus Cristo a partir de diferentes perspectivas, incluindo a visão bíblica e histórica. A visão bíblica de Jesus Cristo A Bíblia é a principal fonte de informação sobre Jesus Cristo e sua vida e ensinamentos. De acordo com o Novo Testamento, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, por volta do ano 4 antes de Cristo. Sua mãe era Maria e seu pai terreno era José, um carpinteiro. Ele cresceu em Nazaré, uma cidade da Galileia. Aos 30 anos, Jesus começou seu ministério público, pregando a mensagem do reino de Deus e realizando milagres, curando os doentes e expulsando demônios. Ele ensinou que o amor a Deus e ao próximo eram os dois maiores mandamentos e que aqueles que o seguissem seriam salvos. Seus ensinamentos foram frequentemente apresentados em parábolas, histórias que ilustravam verdades espirituais. Jesus também se envolveu em conflitos com as autoridades religiosas da época, que não aceitavam seus ensinamentos e temiam a sua crescente popularidade entre o povo. Ele foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação pelos romanos, com a ajuda dos líderes religiosos judeus. Segundo a tradição cristã, ele morreu na cruz, mas ressuscitou três dias depois, aparecendo a seus discípulos e a muitos outros, antes de subir ao céu. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que Ele veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Sua morte na cruz é vista como um sacrifício pelos pecados da humanidade, e sua ressurreição é vista como a prova de sua divindade e do poder de Deus sobre a morte. Versículos Bíblicos sobre Jesus Cristo Essa é uma pergunta que Jesus fez a Pedro em uma passagem muito conhecida da Bíblia. A passagem completa é encontrada em Mateus capítulo 16 Versículo 13 a 20 Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. Mas vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram nisso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nesta passagem, Pedro reconhece Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro por sua fé e revelação divina, e declara que ele será a base sobre a qual ele edificará a sua igreja. Ele também promete a Pedro as chaves do reino dos céus, dando-lhe autoridade para ligar e desligar na terra em nome de Deus. Essa passagem é uma das principais referências na Bíblia à autoridade e liderança de Pedro na igreja cristã. Algumas das passagens mais conhecidas da Bíblia sobre Jesus Cristo incluem Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? João 3.16 Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. João 14.6 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1.1 Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11.25 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.